Música Leão Fernandes foi o maior pensador brasileiro. É verdade, cara. O maior pensador brasileiro. É um filósofo pop. Em estado puro e um gênio, gênio incontrolável. Uma característica dele que me agradava muito é que ele não fazia graça para se exibir. Não fazia o humor para se exibir. Eu vou citar duas ocasiões, dois momentos que mostram como ele era. Ele fazia porque é um jogo de inteligência e bom humor. Eu acho que são três momentos. Nós estávamos num fim de semana na fazenda do Roberto Guzmão, que tinha sido ministro, que foi intermediário do convite que os mesquitas me fizeram para ir para o Estadão. Eu era muito amigo do Roberto Guzmão. E o Milor estava na fila do... Pegando o buffet, éramos uns quatro casais. E a Cora Rona, a mulher dele, perguntou assim, o que é a DOC? Ele viu e falou assim, é bacalhau que fez faculdade. Falou para ela e não percebeu que eu estava atrás, não estava se exibindo. A outra é ele com a Cora, também são esses dois momentos, com a Cora de... Ela que me contou, depois que ele morreu, num restaurante. Ele estava num restaurante e a Cora falou, olha, eu resolvi escolher o prato, sem olhar à direita, sem ver número. Queria ver o que era e ia pedir, que se fosse caro, paciência. E, claro, acabei de escolher e era o mais caro. Pedi, então, aí, no começo do almoço, eu falei, o Milor, eu sou cara, né? E ele falou assim, na minha idade, o Cora é cara ou coroa? Quer dizer, gente que faz isso, é absolutamente genial. Eu penso no Milor Fernandes, se ele tivesse uma conta no Twitter, sabe? O que seria? Ele não teve esse tempo, mas ele seria um brilhante... Ele ia mostrar que está acima deste Brasil aí. Ele ia esculhambar para todo lado, com razão. Milor era um tremendo profissional na censura. No tempo da censura, ele mandava, quando ele saía de férias, ele mandava oito, para as quatro semanas, ele mandava oito páginas. Uma era o Milor ali em estado, outra era caso a censura recusasse, a primeira era mais comportada. E foi ele que fez a censura voltar em uma semana a Veja. suspenderam a censura. Ele não teve dúvida. Acabou a censura. Ele soltou aquele desenho famoso em que o cara está pendurado, com corrente, massacrado. está no caco. O cara vai morrer ele em cima. Nada consta. Na semana seguinte, voltou a censura. Falaram que tinha acabado. Ele não fez sacanagem. Falaram. Ele realmente... Eu tenho uma inveja saudável do Milor que é... Gostaria de pensar o que ele pensa. E toda vez que eu vou tratar de algum tema, eu tenho aquele dicionário do caos. Milor definitivo. É aquele em verbetes. É um catatau. Assim, trata de todos os assuntos. Então, eu vou lá. Vou escrever sobre democracia. Eu vou lá. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Então, tudo que ele diz é perpétuo. É uma inspiração. É uma inspiração. Ele escreveu. Pouco antes da entrevista que eles fizeram com a Beth Frieda, a primeira feminista feroz de passagem pelo Brasil. E ele soltou aquela. O melhor movimento feminino é o dos quadris. Ele fez também um dicionário de expressões que era um absurdo. Que era, tipo assim, puro inglês. Tipo, a vaca foi para o brejo. The cow into the swamp. É, The cow, exato. É muito absurdo. Eu me lembro dessa frase. E a formação dele, né? Ele traduziu Shakespeare. Ele é autodidata. O Shakespeare que aprendeu a escrever e ler sozinho virou tradutor de várias. Nenhum tradutor maravilhoso. tremendo poliglota. Até hoje é referência às traduções dele. Ele contou uma história na mesa dessa do Roberto Guzmão, que eu queria falar também lá. Foi ótimo, porque seria o nonsense. ele jogando pôquer. Eu não jogo pôquer. Não sei jogar, eu estava lá assistindo. Então, ele, o Roberto Guzmão, o Milor, o Fernando Pedreira, que foi diretor belo e o jornalista, escritor, foi diretor do Estadão. E Guzmão, ele... Flávio Rangel, o teatrólogo Flávio Rangel. Aí o Scott jogando, ele virou para o Roberto Guzmão e falou assim, o Milor, você sabia que eu tinha um tio que jogava pôquer e ele só blefava? Só blefe. Toda jogada dele era blefe. E aí começou a chamar a atenção. Passou a vida dando blefe em mesa de pôquer. E aí? E aí? Perdeu tudo. É o anticlímax. É o anticlímax. Ele certamente inventou. Alguém vai blefar toda jogada. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje, nós temos a doutora Marina e a Ásid para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora? Silvia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. E de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. e a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar o estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Oropronops, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Oropronops que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores clônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram, melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal, 0800-291-1010.